Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês Hoje uma guerra top, rapaziada O Vinho me convidou aí pra vir pro clã dele Ele e o Brutus fizeram uma guerra combinada aí, ó Muito top Clã do Vinho, eu tô aqui com vocês É o clã de youtubers e inscritos do Vinho e do Brutus É isso daí, ó Clã do Vinho contra Clã do Brutus Vocês combinaram a guerra aí Conseguiram casar as... os CVs, né? E deixaram aí meio equilibrado pra gente poder batalhar Vocês veem aí que já tá aqui, ó O Clash com o Rafa, eu, o Galo Tem o CJ, tem o O Sinistro Tem o Vinho Pessoal todo cheio de... cheio... Chegando junto aqui, ó Pra participar da guerra junto com vários inscritos aqui Esse é meu time, eu sou do Tim... Sou do Tim Vinho! Boa, moleque Olha lá o Sinistro aqui, ó Sinistro, Paulão É isso aí, rapaziada Tudo aqui, ó, batalhando E tem também do lado de lá, aí, ó O Clash War O Taz É isso daí Rapaziada toda chegando junto também Meio brutos Mano, só chegando pra dar aquelas pauladas Na... na guerra aí Nessa guerra amistosa Mas que a galera não quer levar na brincadeira, né, mano? Então eu vim trazer pra vocês hoje aqui Alguns ataques, ó Aqui, ó, brutos Alguns ataques bacanas pra vocês Então podem ser aqui Apresentemos Alguns ataques durante a semana A respeito desse... desse clã Combinado de youtubers E inscritos, beleza? Então hoje eu vim trazer pra vocês Dois ataques aqui rapidinho Vamos ver se a gente consegue colocar os dois Primeiro aí do meu brother É... Vamos ver se a gente acha aqui O meu brother Clash War Em cima do Galo Clash Então vamos ver aqui, ó O ataque do Clash War Do meu brother Luan Em cima do Galo, mano, ó Vila do Galo aqui, bacana O CV11 aí, ó CV11 não é maximizado Mas... Tá na briga aí, né? Não tem a artilharia águia ainda Tá naquele esquema de CV11 Mas... Sem pesar muito Pra não chamar adversário forte na guerra Né, rapaziada? Mais ou menos essa ideia aí Pra poder... É... Chegar junto E dar PT nos malucos mais fácil Então... Essa estratégia aí Que o Galo utiliza Nas guerras Vocês vão vendo aí, ó O... O... O Luan Chegando junto Entrando com lançadores Nível máximo Top demais, né? Esses lançadores estão realmente aí É... Do capiroto louco, né, mano? E aí quando sai esses Lava rounds Do castelo, cara Ajuda demais Nesse tipo de ataque Porque o lava round Não dá quase dano Nas... Nas tropas Que estão atacando, né? E ele utilizou Aquela estratégia que eu tô utilizando Pra farmar também, ó Colocou... É... Curadoras lá Mas ele colocou mais ali agora Curadoras lá em cima Curadoras aqui embaixo E aí no meio Ele utilizou O... O... Grande guardião Pra tentar segurar aí A vida Dos lançadores também Então ali, ó Limpando tudo Faltando pouco aí Pra zerar A vila do Galo Muito top O ataque do Luan Luan é ligeiro pra cacete, né, moleque? Cara... O cara é mestre É lendário, né, moleque? O cara é lendário Não precisa falar mais nada, né, mano? Jogou ali uma fúria no final Nem precisava Só pra dar uma... Uma acelerada Não utilizou ali O poder da rainha Tá com o poder da rainha ali, ó Rainha nível 40 Cê é louco, mano? Tá doido Olha isso daí, cara Doideira, né, mano? Doideira demais Ataque muito top Realmente Ataque muito show de bola E aí do nosso lado aí, ó Você vai ver Que o Galo Meteu 3 estrelas também E vamos ver agora O replay do Galo, mano Então é isso daí, ó Galo também indo Com, é... Lançadores nível máximo Mais ou menos A estratégia parecida É a estratégia que tá Todo mundo utilizando Hoje em dia Porque é uma estratégia Muito efetiva Tá funcionando realmente E aí o Galão Meteu a mesma estratégia ali, ó Lançadores lá em cima Lançadores aqui embaixo Curadoras lá Curadoras aqui E aí no meio Ele entra com Um golem ali, ó Junto com um gigante E aí ele quebra o muro E lança ali Coloca ali os lançadores Por trás Junto com os heróis Grande guardião O rei e a rainha E aí ele vai colocar ali, ó Um pulo ali no meio Pra poder direcionar Os lançadores Lá pro meio Da vila, mano Pra pegar aquele CV E destruir todas aquelas É... Defesas mais fortes lá, né? Torre Inferno Tesla Todas essas defesas E saiu... Veja que saiu de novo Lava Round Do castelo do clã E aí, cara Fica mais fácil Como eu falei Quando vem dragão É... Quando vem uma outra Tropa aí Tipo balão Se a rainha não tiver por perto Se ela rodar Já era, mano Aí é complicado Porque às vezes acontece Pode acontecer, né? Se você vacilar E a rainha rodar E não acompanhar os lançadores Não tem tropa Pra destruir Essas defesas Que estariam no castelo Do clã do cara O dragão Ou o balão Porque o... O grande guardião Ele bate... Demora muito a bater E não bate tão forte Então Você teria problemas aí Podia dar um fail Tranquilamente aí Se você não... Se você tiver Saindo do castelo adversário Uma dessas tropas aí Que eu mencionei Então é isso daí Esse foi o ataque Do galo Nesse clã Eu vou dar mais uma olhada aqui Ver se tem mais alguns ataques Bacanas Eu já vi vários ataques da hora E aí eu quero ver os ataques Dos inscritos também Se tiver alguma... Alguma coisa bacana Que pelo que eu vi Já tem Eu trago pra vocês na sequência Então é isso daí Espero que tenham curtido Esse vídeo de guerra aí Mostrando o ataque Do meu brother Luan E do meu brother galo Aqui nesse clã Combinado Então é isso daí Clã vinho E brutos É nóis rapaziada Os links de todo mundo Vai tá aqui embaixo Na descrição Tamo junto Deixa aquele like Pra fortalecer Se você não é inscrito no canal Já se inscreve agora mesmo Pra não perder mais nada É nóis Um abraço Fui Tchau 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 Tchau